Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News. Hoje vamos começar aqui uma nova série de programas chamado Tricotando com Art News. Porque o que é um tricô, não é mesmo? É aquela peça que a gente vai desenvolvendo pacientemente do começo até o fim e o que a gente vai ter por aqui é uma questão, uma dúvida enviada por algum de vocês, no caso, onde a gente vai dar uma desenvolvida nesse tema e tentar sonar as suas dúvidas, as minhas dúvidas também e de quem nos acompanha. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Então acho que a gente vai fazer um formato diferente, vamos ver se funciona. Se vocês gostarem, vocês falem pra gente. Basicamente a gente não vai fazer vídeos longos, vamos fazer vídeos curtos e cada uma dessas perguntas vai ser o nome do vídeo, tá? Então vamos seguindo. Hoje mesmo no Instagram eu puxei algumas pessoas pra me fazerem perguntas e eu tive algumas aqui que são interessantes e acho que vale a pena a gente desenvolver. Uma delas é do Claudinei. Ele fala o seguinte, gostaria de saber como funciona a logística pra venda de quadros fine art, como entregar para os clientes. Isso é muito legal porque, inclusive, eu conversei com uma amiga artista essa semana sobre esse assunto. É o seguinte, quem tem galeria de arte, geralmente tem uma pessoa que leva o quadro até a casa da pessoa que está interessada no quadro. Lembre, ela ainda não comprou o quadro, ela está interessada no quadro. Veja como isso é importante. O que essa galerista, aliás a maioria dos galeristas fazem, e fala assim, ok, você está interessado no quadro? Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar entregar na sua casa, e não só isso, eu vou pendurar o quadro na sua parede. E aí eu te pergunto, Thaís, quais são as chances desse quadro sair dessa casa depois que ele foi colocado na parede? Boa, né? São baixas as chances, porque uma vez que você já tem o quadro na sua casa, e você tem, você começa a pegar a estima pelo quadro. E eu vou dar um exemplo muito interessante, que inclusive eu dei para essa minha amiga, que foi o seguinte, quando, quem já não comprou sapato, né? Aí você vai numa loja de sapatos, e você vê na vitrine aquele sapato que você gosta. Então você chama, entra na loja, fala com a vendedora, oi lá, tudo bem, eu gostei daquele sapato que está na vitrine. Você pode me mostrar para ele? Me mostrar ele? Ela fala, claro, claro que sim. Aí o que ela faz? Ela sempre sobra uma escadaria. E quando ela volta, ela volta com quantos sapatos? Cinco, seis, dez. Ela volta com todos eles, exceto aquele que você pediu, que está na vitrine. E aí você fala, não, não precisa mostrar todos esses sapatos, por que não? Ela fala, não, não, faz assim, experimenta, não é trabalho nenhum para mim, é importante que você experimente isso. E aí você vai experimentando, 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 e aí você fala, não, não, realmente eu quero tragar o sapato da vitrine. Aí ela vai, sobe de novo, traz mais uns dois, e traz o seu sapato. Você experimenta o sapato. Mas o que aconteceu nesse processo? Essa pessoa, ela está criando um senso de reciprocidade com você, que é uma das grandes técnicas de venda. Então, você fica tão, assim, constrangido com essa pessoa fazer esse esforço enorme, que você vai terminar comprando um par ou dois pares, ou até mais do que isso. Então, quando um galerista, ele envia um quadro e ainda pendura para você, alguns chegam ao extremo de iluminar o quadro para você, você fica tão constrangido, que você termina ficando com o quadro. Se existe aquela mínima dúvida, se você vai ou não vai comprar um quadro, essa dúvida, ela desaparece. E uma outra questão é a seguinte, uma vez que a pessoa olhe para a sua obra, olha, essas informações são muito valiosas, porque elas são muito importantes em termos de psicologia de vendas. Uma vez que a pessoa olha para a sua obra, e ela fala assim, gostei bastante, deixa eu pensar. Quando ela vai para a casa dela, sem nenhuma imagem da sua obra, você começa a entrar na competição com outros artistas, que essa pessoa já olhou. Porque aí você vira o quê? Um outro artista, que para você a sua obra é única, mas para comprador a sua obra é mais um artista, obviamente que eles têm um grande estímulo, mas você entra na competição com outros artistas. Ok, se ele não leva a sua obra para casa, você entra em uma competição onde as suas chances de vender a obra diminuem, porque existem outros na corrida. Então, sim, parece estranho, mas ninguém vai roubar o seu quadro. Se eles realmente não quiserem, eles vão pedir para você retirar o quadro. Existe um custo nisso? É claro que existe um custo. Mas, porcentualmente, esse custo é pago pelo lucro das vendas da obra de arte. Valiosa essa informação, porque ela é muito importante, e as pessoas, num tipo de comércio como de artes, usam muito essa técnica, usam muito essa técnica. Obviamente, algumas outras empresas não podem fazer isso, porque eu estou fazendo um... Eu vendo canetas, por exemplo, eu tenho uma loja da Montblanc, e você se interessou, e eu falo assim, leva essa caneta, e a pessoa fala assim, não, 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 espera um pouquinho, eu não posso levar essa caneta, porque ela é muito valiosa, e a caneta é uma coisa que pode se estragar. Enfim, para obras de arte, funciona. E só fazendo um extra sobre esse assunto, uma vez eu levei os marchands da minha galeria para irem na loja da Montblanc, e essa é uma história muito gozada e muito interessante. E eu falei, olha, vocês vão na loja da Montblanc, e começam a olhar, e esperam o vendedor chegar até vocês. Mas não fala nada. Aí o vendedor chegou lá e falou assim, eu queria mostrar para vocês a caneta comemorativa desse mês, porque a Montblanc sempre tem um mês de comemorar, qualquer tipo eles fazem canetas comemorativas. Por quê? Para estimular o colecionismo, porque quem tem uma caneta da Montblanc, provavelmente não vai precisar de outra, a não ser que seja um colecionador. Então eles sigam fazendo canetas comemorativas para que o comprador tenha centenas de canetas na casa dele. Bom, enfim. E aí essa pessoa veio com uma luva branca, pôs a luva, e mostrou a caneta para o grupo de pessoas que estavam comigo. E ele falou, ah, linda essa caneta, quanto ela custa? Ele falou, essa caneta aqui custa 15 mil reais. 15 mil reais. E ele falou, não, não, espera um pouquinho que eu tenho outras canetas. E aí ele, a gente, ninguém falou, ninguém falou que estava caro, só o, ele falou, tá bom, eu vou te mostrar outra caneta. E aí ele foi mostrando canetas, 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 e falou, essa aqui é uma caneta que custa 500 reais. Eu falei, ok. Ele falou, ah, mas eu tenho perfumes, eu tenho uma linha de perfumes da Montblanc, que se você comprar, dois, hoje, eu tenho uma promoção que dois perfumes são 400 reais. Então, cada um sai por 200, dá uma pichincha. Não, não, tá. Ele, bom, tudo bem. Sabe o que ele fez? Ele puxou uma fitinha de papel, fez, e deu o perfume pra gente, e falou, pode ficar, venha quando vocês quiserem na loja. Olha que fantástico o atendimento dessa pessoa, estava extremamente treinado. Porque ele pôs a régua lá em cima. Ele pôs a régua lá em cima, isso se chama, em marketing, se chama priming. Priming é o seguinte, quando você está negociando, e você quer subir o preço, eu vou te dar um exemplo de priming. Quando você vai numa loja de eletrodomésticos, sempre tem aquela TV de 200 mil polegadas, que está lá na frente. Aí você fala assim, essa televisão de 16K, 200 mil polegadas, aí você vai olhar e custa 60 mil reais. Fala assim, caramba, 60 mil reais, está muito além da minha liga. Aí você entra na loja, e olha televisões de 2 mil reais. Fala, pô, 2 mil reais, cabe no meu bolso, fácil. Então você está acostumado com o preço alto, quando você olha 2 mil reais, parece barato. Então, o que ele fez? Ele fez um priming, te jogou um preço alto, e aí ele foi baixando, até descobrir qual era, a minha capacidade de compra para isso. Como isso se traduz na arte? Eu acho que todo artista tem que ter uma série de obras de diferentes preços. Ter uma obra premium, que custa 50, 60, 100, 200 mil reais, para mostrar para a sua pessoa, falar, isso aqui custa 200 mil reais. A pessoa fala, caramba, mas, mas para você eu tenho uma obra que custa 2 ou 5 mil reais. Ela fala, 60 no passo, mas 5 mil está barato. Então, a pergunta é, como se faz esse processo de venda de uma obra fine art? Essa é uma das formas. Procura arranjar gente que entregue, que pendure, e na hora de precificação, ofereça um quadro que está além da capacidade de compra do seu comprador, aliás, a gente nunca sabe qual é a capacidade de compra, e ofereça depois uma um pouco mais barata que ela possa. E como você faz isso? Você faz oferecendo um original, aí a pessoa fala, eu não posso ter um original. Você fala assim, mas eu faço um gicle. O que é um gicle? O gicle é uma cópia desse original impressa num papel fine art ou em canvas, que é uma tela de quadro, por um preço menor. Por quê? Porque é um múltiplo. O original é uma peça só, mas naquele original você pode fazer 10 ou 20 múltiplos assinados por você, e a pessoa vai ter. Isso desvaloriza o original? Muito pelo contrário. Valoriza o original. Porque uma pessoa sabe que aquilo lá tem uma série de múltiplos, mas ele tem a peça original. Quer dizer, entre entregar a arte enrolada dentro de um tubo, um quadro encaixotado ou um quadro pendurado, se possível, tentar fazer uma venda de um quadro pendurado. É isso? Exatamente. Não dê trabalho para o seu comprador. Faça todo esse processo. pensando nisso, porque uma vez me fizeram uma pergunta sobre isso, sobre venda de múltiplos, que eu faço às vezes. E aí eu fiquei assim, poxa, eu acho que eu não queria vender com moldura, porque eu acho que a moldura é uma coisa muito pessoal. Porque muitas pessoas, às vezes, esse tipo de moldura não combina, não gosto, é muito pesada, é muito simples. simples, enfim. Eu sempre tive essa sensação de que o gosto pela moldura seria uma coisa muito pessoal. Mas também, eu já conversando com alguns amigos artistas também, já vi a galera falando, cara, sabe qual o problema de você vender um quadro sem moldura? Você pode correr o risco do seu quadro, até comprar a tua obra e nunca colocar na parede simplesmente porque não quer ter o trabalho de ir lá e moldurar, que é um negócio que você vai levar uma tarde para fazer, mas só o fato de não estar pronto já é meio que um obstáculo para o teu quadro, para a parede do cara. Mas eu também nunca tinha ouvido falar desse formato de venda, vamos dizer assim, você já vender ele pendurado, já com uma pessoa específica para ir lá e fazer isso. Então, eu acho que realmente entre vender a obra enrolada num tubo, entre vendê-la emoldurada e vendê-la exposta, vender-la exposta num serviço mais completo. Sim, então acho que parte do negócio de ser artista é se associar a uma molduraria que possa fazer esse serviço tanto de colocar a moldura quanto de pendurar o quadro na parede da pessoa. E outra coisa, tem o teste que foi feito em uma universidade americana que é o da marmelada. Então, basicamente, eles fizeram o seguinte, eles desenvolveram, foram num supermercado e abriram um pequeno quiosque e lá eles ofereceram 16 tipos de marmelada e todas elas de sabores diferentes. Então, a pessoa ia lá, experimentava a marmelada, marmelada não, geleia, geleia? Não, é geleia, geleia, né? É que a marmelada é uma outra, é traduzindo do inglês para o português, mas enfim, eles pegam a geleia de 16 diferentes sabores, uma vez a pessoa experimentando, eles mostram onde a pessoa pode comprar a geleia que está ali atrás do quiosque. Ok? Eles fizeram isso e tiveram uma quantidade de compra X. Ok? Aí eles fizeram uma outra, no mesmo lugar, datas diferentes, mantendo, mas fizeram com 4 marmeladas. Ok? As pessoas experimentaram as 4 marmeladas e o número de pessoas que comprou marmelada quando tinha menos opções foi 15% maior do que quando tinha mais opções. Então, quando você, e por que eu estou falando isso? Quando você começa a oferecer 50 mil tipos de moldura, você põe a pessoa numa dúvida tão grande que a dúvida não é a escolha das molduras, a dúvida é de não fazer ou fazer. Então, diminua, por exemplo, a minha galeria de arte, eu tenho para compras online, eu tenho 4 tipos de moldura. Por quê? É propósito. Agora, se o laboratório, o meu laboratório, ele oferece mais de 30 tipos de moldura, que ainda é pouco, perto de uma molduraria. E quando as pessoas perguntam mas você só tem 30 tipos de moldura, eu falo sim, a gente só tem 30 tipos de moldura porque essas são utilizadas pelas galerias de arte. Então, eu especifico que galerias de arte usam essas molduras. Olha a outra brincadeira que eu estou fazendo. Se você quiser ter uma obra de arte no estilo de uma galeria de arte, você tem que escolher dentro dessas molduras que eu tenho para vender para você. Existem pessoas que falam assim, é mais um discurso de venda também. É mais um discurso de venda e facilita muito em termos de produção porque eu não preciso ter muito estoque e se a pessoa realmente insiste em ter uma moldura espelhada de metal, aí ela procura um outro fornecedor. Mas isso é residual em termos de venda. Se eu estivesse oferecendo 50 tipos de moldura, as pessoas poderiam diminuir ainda o pedido e ainda eu terei que pagar para ter tudo isso em estoque, o que custa caro. Enfim, resumindo a pergunta, que foi bom, deu para dar uma boa tricotada, resumindo a pergunta, se associe com uma pessoa que faça a moldura e que possa pendurar para você, ofereça uma opção da sua escolha de moldura que a pessoa que está comprando a sua arte, ela quer saber que moldura você acha adequada também. E facilite para que a pessoa tenha o quadro na casa dela. uma vez esse quadro estando lá, a possibilidade dele sair é muito baixa. Ok? Temos um bom vídeo sobre o assunto Fine Art aqui, não? Isso, bom, vale para qualquer tipo de quadro também, não só a impressão Fine Art. Muito bem, eu adorei, gostei, porque também são dúvidas que eu também tinha. Então, se essa também era uma dúvida que você tinha, comenta aqui embaixo, conta para a gente se ficou faltando alguma informação complementar, quem sabe a gente faz um próximo vídeo falando sobre Improvenções Fine Art também. Muito obrigada para você que ficou até o final aqui com a gente, não deixe de enviar as suas dúvidas e até a próxima. Tchau, até a próxima.